Olá minha amiga, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Vamos fazer uma árvore de Natal para enfeitar a nossa casa e deixar mais bonita? Estou trazendo uma árvore de Natal com a mesma técnica das tiras. Vou deixar na descrição desse vídeo o link ensinando como fazer essa técnica das tiras. Sou Marcia Rocha do Ateliê Costura Criativa. Também convido você para conhecer o meu grupo que eu tenho lá no Facebook, gratuito. Lá eu reúno as pessoas como você que gosta de costurar. Lá eu deixo os moldes, as medidas e tiro as suas dúvidas. Também não esquece de clicar no botão vermelho e se inscreva no canal. Toda quinta-feira sai um vídeo novo aqui no canal e toca no sininho para receber as notificações. Vamos ao material. Para fazer essa árvore de Natal, precisa de dois tecidos, o tecido principal e o tecido do forro. Aqui eu estou usando o tecidinho que eu fiz com a técnica das tiras. Então, eu peguei o tecido, peguei o meu molde, coloquei em cima, risquei todo o molde e recortei. Na mesma medida, eu cortei do molde, eu cortei o forro. Aqui, para adiantar o vídeo, ó, eu já com a cola spray, eu colei aqui assim o forro para mim passar o viés. Ou cola tecido mesmo, cola pano. Passa um pouquinho só para segurar bem o tecido, que vai ficar bem esticadinho e fica mais fácil para colocar o viés. Outra dica, se você não quer colocar o viés direito do tecido principal com o direito do forro, coloca em cima, costura toda a volta e depois desvira, passa bem passadinho, já tá pronta a sua árvore. Depois eu vou vir com o viés, vou colocar todo o viés aqui. Então, a gente vai precisar do viés também. Vou pegar alguns enfeites aqui, depois vou colocar o viés e eu venho, vou mostrar os enfeites que eu vou colocar. Vem uns pompom, uns lacinho, uns fuchico, tudo aqui é sugestões. Você vai usar o que tiver em casa, criatividade, vai fazer uma linda árvore. Ah, eu vou deixar o molde das duas, da árvore grande, que essa aqui é a grande e da árvore pequena. Eu vou deixar os dois moldes lá no meu grupo. Ó, vamos colocar o viés. Mas eu abri o viés aqui, ó, vou costurar em cima dessa dobra aqui, ó, bem aqui na dobra. Começar na parte de baixo da árvore. Vou deixar um pedaço sem costurar e vou começar aqui, ó, um centímetro pra baixo. Vou costurar reto até aqui, ó, até terminar aqui a ponta da árvore. Vou deixar meio centímetro, vou parar, vou fazer um retrocesso e vou fazer o cantinho mitrado. Tira da máquina, para o cantinho mitrado, ó, vou virar lá pra cima, ó, e vou fazer esse, essa posição aqui, ó. Depois, eu vou trazer pra frente, vou alinhar bem aqui, ó, nessa parte aqui e na lateral. Começo bem aqui na pontinha com o retrocesso. Olha, aqui, ó, tem que fazer umas preguinhas, tem que fazer umas preguinhas no viés e ir arrumando ele pra fazer toda essa voltinha aqui, ó. Vai ficar assim. Tem que ir bem devagar nessa parte aqui, ó. Vai virando bem devagar pra ficar bem certinho, ó. Olha, tô chegando aqui no final da árvore, ó, onde eu comecei. Deixei aquela pontinha sem costurar o início aqui, ó. Vou fazer o cantinho aqui virar, vou virar aqui pra baixo, ó. Agora, eu vou cortar o viés aqui, ó. E essa pontinha que eu deixei aqui no início, eu vou deixar dobradinha, que a outra eu vou passar por cima. Vou terminar com o retrocesso aqui. Dobri com todo cuidado, ó, ficou franzidinho aqui pra conseguir fazer bem essa volta aqui, ó. Ficou todo assim. E tô colando toda a volta. Tô abrindo aqui, colando, ó. E colocando os grampinhos pra... Aqui eu já colei. E falta esse pedaço aqui pra colar, ó. Eu acho que vai ficar bem bom colado. Pra colar o viés. Bom, agora a nossa árvore tá pronta, ó. Colei tudo aqui atrás. Agora só falta enfeitar a árvore. Aqui eu escolhi uns lacinhos. E eu tenho uma estrela pronta, ó. De tecido. Poderia botar uma estrela. Uns lacinhos. Agora aqui, né, pra decorar a árvore, pode botar o que você tiver em casa, o que gostar. E é só colar agora os lacinhos. Olha como ficou a nossa árvore. Que linda que ficou, ó. Bem grande, ó. E essa pequena que eu mostrei no início, ó. Uma pequenininha e uma grande. Olha que linda. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Vou deixar o link do meu grupo aqui na descrição desse vídeo. E você, minha amiga, entrará no grupo e vamos pussurar juntas? Até a próxima semana e um forte abraço.